Essa mina é mó zoeira Durante a semana toda ela brisa, escolhe a boa Convoca todas as amigas na boa e a semana voa Corra quem quiser que as minas já tão chegando No bonde só tem mulher e as otária fica invejando Olhando pro camarote, mó sorte ser convocado As mina dança até o chão, escolhe quem elas Querem do lado, eu fico fascinado Na beleza dela e ela bebe só um destilado Que deixa ela soltinha, Vera Pera, vou sair daqui, tu sabe amor Vamos pra lá, vamos arrumar nada Aqui, parte comigo sem olhar A pista já tem seu lugar E quebra se ela ralar Deixa ela dançar que a noite ainda tá pra começar E a cara dela seduz, esse jogo me conduz O corpo dela na luz, a boca dela traduz O que ela quer falar, mas por enquanto só pensar Ela só bebe tranquila e ligada nos passos que dá Pela noite ela roda com as amigas de bobeira Ela só quer gastar a onda esperando a sexta-feira Ela tem rosto de princesa, estilo de maluqueira Essa mina é mó zoeira, a mina é mó zoeira Pela noite ela roda com as amigas de bobeira Ela só quer gastar a onda esperando a sexta-feira Ela tem rosto de princesa, estilo de maluqueira Essa mina é mó zoeira, a mina é mó zoeira Dia de sol pra ela é praia de tarde, rola é de longa E de noite fumou noitada no carro Os love sonha, a família fica doidinha, a mamãe sempre ligando E ela vai levando, curtindo com a cara dos moleque Que acham que podem, mas não passam de pivetes Os homens nem se metem, traz muita perturbação Ainda bem que ela sabe, se acostuma com as decepção Liga o som, o som, o som, o pônei ganhou comigo A mina é do rap, o funk, o samba, gosta de vários estilos Logo eu assimilo, que ela é da zoeira Mas daquelas que só zoam com quem, tem uma moral maneira Não fala besteira, se tu não conhece a peça Vedais, escomédia, é normal, ela nem se estressa Só quer chapar, marola, só quer dançar Só quer curtir a vida sem ninguém pra regular Pela noite ela roda com as amigas de bobeira Ela só quer gastar a onda esperando a sexta-feira Ela tem rosto de princesa, estilo de maloqueira Essa mina é mó zoeira, a mina é mó zoeira Pela noite ela roda com as amigas de bobeira Ela só quer gastar a onda esperando a sexta-feira Ela tem rosto de princesa, estilo de maloqueira Essa mina é mó zoeira, a mina é mó zoeira Tchau, tchau, tchau